Fala, galera do YouTube! Tá começando mais um vídeo do nosso canal, e hoje eu trago essa flor girassol, olha que linda, fiz duas. Essa aqui eu fiz só com uma correntinha de separação aqui no começo, e essa aqui eu fiz com duas, eu achei que ficou melhor, tá? Eu vou ensinar essa aqui com duas, mas pra vocês que querem fazer ela mais fechadinha, pode fazer com uma aqui, ó, uma correntinha entre uma pétala e outra, tá? E aqui eu fiz com duas correntinhas de separação. No decorrer do vídeo, vocês vão ver eu fazendo essa, e já vão ter a noção, tá? Então, é isso, o nosso passo a passo é hoje essas flores aqui, ai, que coisa mais linda, né? Mas antes da gente ir pra nossa videoaula, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam aqui no canal, tá bom? Um super beijo, bora pra aula de hoje! Pessoal, eu começo nossos trabalhos com uma agulha 3.5, meu barbante número 6, na cor marrom, eu dou a laçadinha inicial, e faço cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Volto na primeira, faço um ponto baixíssimo, subo as três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vou abaixar mais aqui. Fiz as minhas três correntinhas, agora eu faço... Um ponto alto, dois, com as três correntinhas já temos três pontos altos. Quatro, cinco, cinco. Cinco, seis, seis, sete, oito, oito, nove, Dez, onze, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Uma, duas, na terceira correntinha eu fecho com um ponto baixíssimo. Corto o meu fio, arremato. Gente, eu fiz nessa cor, aqui eu puxo pra fechar bem o miolinho, tá? Eu fiz nessa cor, mas quem quiser fazer em outras cores, tá? Porque é a cor que eu tinha aqui, mas dá pra fazer várias cores. Eu fiz essa marrom aí, porque eu gosto muito do girassol, tá? Então, representando aí o girassol, mas pode fazer em outras cores a flor. Aí, aqui, o meu barbante número seis, na cor amarelo ouro, eu amarro em qualquer ponto alto destes. E aí, eu faço as três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Aí, dentro, outro ponto alto. Já são dois, três, três. Três, três, quatro, cinco, dois, quatro, cinco. Viro o meu trabalho, nesse primeiro ponto alto, eu fecho com um ponto baixíssimo, formando uma pipoca. Formei uma pipoca, agora eu venho uma, duas, três correntinhas. No meinho da minha pipoca, eu faço um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. No meinho da minha pipoca, eu faço um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. No meinho da minha pipoca, eu faço um ponto baixíssimo. Ficando assim, ó. Aí, agora, eu faço uma, duas correntinhas. Pulo um ponto alto da base. No próximo, eu faço, novamente, o mesmo processo. Eu faço um, dois, três, quatro, cinco. Fiz os cinco pontos altos. Agora, eu viro o nosso trabalho, venho aqui, nesse primeiro ponto alto aqui, e fecho com um ponto baixíssimo. Passo meu fio pra cá, puxo as três correntinhas, faço três correntinhas, venho dentro do miolinho e faço um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, miolinho, ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas, miolinho, ponto baixíssimo. Uma, duas correntinhas. Ó, já temos duas pipoquinhas com essas trabalhadas aqui, ó, tá? Duas correntinhas, pulo este ponto no próximo. Eu faço cinco pontos altos. Um, dois. Um, dois, três, quatro, cinco. Essa flor, ela vai ficar com oito pétalas, tá, gente? Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Volto aqui, prendo com um ponto baixíssimo. Faço uma, duas, três correntinhas. Aqui dentro, eu faço um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. Ponto baixíssimo. Duas correntinhas. Pulo este ponto no próximo. Novamente, o mesmo processo. Ó, nós já estamos no meio do caminho, ó, tá? Vou fazer só mais essa pétala, que na verdade são oito. Aí, a gente já tá fazendo a quarta pétala. Então, vamos lá. Três, quatro, cinco pontos altos. Fiz meus cinco pontos altos. Viro o meu trabalho, volto aqui, faço um ponto baixíssimo. Depois, no final, eu tenho que arrematar todos esses fios, tá, gente? Essas sobrinhas. Uma, duas, três correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. Ponto baixíssimo. Duas correntinhas. E vamos para a próxima pétala. Então, vai dar oito pétalas. E lembrando que vocês fazem uma, pula um ponto alto. Faz um ponto alto, pula o outro. Aí, tinha dezesseis, deu um total de... É... Trinta... Deu um total dezesseis. Pulando e fazendo um, dá um total de oito pétalas. Vamos lá. Eu vou fazer a minha. Eu já trago, eu vou arrematar os fios e já trago ela pronta. Pessoal, eu estou encerrando aqui. Eu encerro com as duas correntinhas. Conto de baixo pra cima. Um, dois. Na terceira correntinha desta primeira pétala que nós fizemos, eu faço um ponto baixíssimo. Corto o meu fio. E tá pronta a nossa florzinha aí. Ponto pipoca, flor girassol. Ali eu vou esconder. Mané, escondi o meu fio. Agora, é só arrumar as pipoquinhas, arrumar aqui as folhinhas dela, né? Esse... Aqui é tipo uma... É uma... São tulipas essas pétalas, né? Olha como ficou linda, gente. Eu amei o resultado. Quem quiser fazer de outra cor, pode também. Fica bem bonito. Eu fiz esse aqui, esse referindo a um girassol, porque eu gosto muito. Eu tinha barbante aqui pra fazer o estilo girassol. É isso, meus amores. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima.